Música A plataforma Orienta Psi, lançada em 2015 pelo Conselho Federal de Psicologia, o CFP, inaugurou recentemente uma nova fase de funcionalidades. O Orienta Psi veio para mim com uma ajuda, um gancho de ter ali para você olhar as questões éticas, de que forma que eu vou me posicionar, e trouxe um curso, na época eu fiz um curso voltado para o SUAS mesmo, e aí ele me trouxe como trabalhar, como desenvolver esse trabalho, porque o SUAS é um trabalho mais abrangente com relação ao social, grupal, e você, na sua formação, você está ali para ser formado para um atendimento mais clínico, mais individual. Nós podemos apresentar aos estudantes a possibilidade agora concreta deles poderem acessar o Orienta Psi, eles tinham algumas curiosidades de por que o Orienta estava sendo desenvolvido, qual a base colocada para que nós pudéssemos criar essa ferramenta. E achei muito interessante a questão de cursos, que a gente pode estar fazendo online, que é transformado em horas, que a gente estudante tanto precisa, e tantas outras coisas, novidades, que eu achei muito interessante, e uma novidade também que nós, enquanto alunos, podemos estar acessando, né, porque até então era só para os já profissionais. Tem um mural que pode ser apresentado, inclusive vagas de emprego, né, apresentar novos projetos, nós temos também uma nova sessão, que é a sessão só das entidades da psicologia brasileira, nós já temos duas entidades que se apresentaram imediatamente, e já estão com suas plataformas dentro do Orienta Psi, e todas as entidades da psicologia que quiserem fazer parte do projeto do Orienta Psi também podem se apresentar e conosco construir essa nova plataforma. Outra novidade da plataforma é o Troca Psi, novo sistema de pontuação e interação do portal para motivar o engajamento das profissionais e dos profissionais, e estudantes cadastrados. Para cada ação realizada na plataforma, cursos, participação em debates e postagens na rede social, entre outras, a profissional ou profissional, a estudante ou estudante, acumularão pontos chamados Psi. A possibilidade de que as pessoas possam trocar a sua participação, que vai produzir moedas Psi, que são pontuações, por participação em eventos promovidos pelo Conselho Federal e parceiros, bem como trocar por algumas publicações, como livros, livros do próprio Conselho e livros também de outros parceiros do Conselho Federal de Psicologia. Então tentar unir mais a categoria, movimentar e trazer essa motivação para que todos possam usar a nova ferramenta, que vai estar recheada de coisas bacanas e legais para que a gente possa ter mais conhecimento da nossa atuação, de como fazer o nosso trabalho e fazer bem feito, com efetividade, para que a gente possa ajudar a nossa população, os nossos pacientes e que isso possa chegar a toda a sociedade.